Olá amigos leitores e seguidores do F5 Conchal A reportagem de hoje parece uma piada, mas não é, a coisa é séria O que eu entendo e que eu vejo da maneira que ele se comporta Que ele só está ouvindo nos puxar saco dele O que a pessoa fala que ele quer ouvir Aí o que a pessoa fala que ele quer ouvir Esse é lindo maravilhoso Essa pessoa é tudo de bom Eu não vou falar nome aqui porque eu vou me dar o direito de me falar nome Só que todos sabem o que está acontecendo na cidade Um cidadão que colocou uma barraca para vender fruta E o cara vai na rede social e pede no mesmo minuto atendido No mesmo minuto o cara atendido, isso foi provado O cara está falando para todo mundo E eu estou passando vergonha porque ele não tem que tirar o sarro da minha cara Falando aí, olha aí Esse cara vai ter um ponto de volta para a próxima eleição Na sessão passada, no dia 4 do 11, na Câmara Municipal de Conchal O vereador Ito usou da tribuna para mostrar a sua indignação Quanto ao não atendimento do Poder Executivo Aos requerimentos e indicações feitas por ele principalmente Ao prefeito municipal E ele citou que o prefeito só atende os puxa saco deles E usou como referência o rapaz que vem de banana Aqui na subida do Esperança 1 para o Esperança 2 na ponte Que já está aqui há diversos anos E nós viemos aqui saber quem é esse rapaz que tanto incomodou o vereador Por estar fazendo pedidos nas redes sociais E está sendo atendido pelo poder público Viemos aqui conhecer, obviamente Estamos com o Marquinhos Conhecido como Marquinhos Que vem de banana É isso mesmo, Marquinhos? Bom dia para você Boa noite para você que vai assistir esse vídeo Primeiramente, a gente não é puxa saco A gente veio aqui responder As perguntas que nosso querido amigo Jean Está aqui nos fazendo com muita satisfação E é um privilégio poder falar aí Que aqui não tem puxa saco Apenas fomos correr atrás dos nossos direitos Entendeu? Porque entre arpa Muitas pessoas ganham dinheiro violento Sabe para quê? Para curtir com suas famílias Com seus parceiros Nós não ganhamos nada Apenas corremos atrás Porque fomos nascidos e criados aqui em Conchal E não aceitamos a diversidade do bairro onde moramos Porque tem pessoas que elegemos E não fazemos nada por nós Então decidimos nós mesmos Correr atrás Não para se aparecer Mas sim para as populações de bem Que pagam imposto do dia E até mesmo deixar um legado Para os meus filhos que vêm vindo aí Que tudo é possível Aquele que crê Basta somente correr atrás Que é um direito para todos E aquele que se sentiu incomodado conosco Faça igual nós Corra atrás dos objetivos do seu bairro A porta está aberta da prefeitura Para todos O que é que você tanto pediu aqui Que você foi atendido pelo poder público? Eu pedi aqui a calçada A passarela Pedi a lâmpada Pedi aqui as faixas E o prefeito tem atendido nós aí Graças a Deus Entendeu? E atendido não principalmente eu A população aí Que elegeu ele Confiou nele Entendeu? Então somos muito gratos por isso Como é que você se comunica Com o poder executivo Ou com o prefeito Ou seja lá com quem for na prefeitura Pelo WhatsApp Pelo Facebook Como que é isso? A gente é transparente A gente faz um vídeo do antes E posta para todo mundo ver E manda compartilhar E isso acaba gerando uma polêmica Um incomodamento No poder público Onde acaba fazendo Que é o de direitos do povo E aí depois a gente faz outro vídeo Postando Mostrando a melhoria Que foi feita no bairro Em quanto tempo vocês conseguiram isso Tudo isso aí que ele falou E você está mostrando As imagens estão mostrando também A calçada na verdade ali Ela é uma contrapartida Da Ponto Alto Empreendimentos Antigamente Não sei se você sabe Todo loteamento Ele tem que dar uma contrapartida Para o município Ou uma praça Um posto de saúde Uma escola Alguma coisa Só que antigamente Essa contrapartida Ninguém nunca viu De uns anos para cá Inclusive na época Que o prefeito era vereador Tanto ele quanto a vereadora Geni Sampaio Que lutaram Para que as contrapartidas Fossem realmente Dadas à população E hoje nós estamos vendo Contra a caixa d'água Que foram feitas Com contrapartidas Essa calçada aqui Que sobe Por Esperança 1 Por Esperança 2 É contrapartida Aquela do Cristo Também é contrapartida Então isso aqui Já estava programado Pela Ponto Alto Empreendimentos E Prefeitura A Prefeitura Salvo engano Está fazendo a ponte ali A passarela Na verdade O que mais Que você pediu Aqui que vocês conseguiram Pediu aí as lâmpadas Que não tinha lâmpadas Aqui que pediu O prefeito comunicou A Consab A Consab Respondeu a altura Pediu aqui as faixas E aí está aí a passarela Que ele vai colocar Dentro de alguns dias Ele vai colocar Para o povo Agora diz para mim Eu lembro Quando eu subia Para os bairros de cima Por essa rua Que ali você tinha Uma barraquinha de madeira Obviamente Que o local Está melhorando Você está melhorando O seu comércio também Como era aqui Como era esse posto de saúde Aliás acho que nem tinha O posto de saúde Como que era esse pedaço aqui Há três anos atrás Era barro Era bosta Era lixo Quem mora aqui Há 20 anos atrás Vai poder falar para vocês Isso aqui era um deserto A gente Ninguém dava nada Chovia Chegou a minha mercadoria Rolava na chuva Aqui era Era barro Era tudo lixo Só tinha gente usando droga Hoje não Hoje é diferente Não tinha iluminação pública Hoje não Hoje tem o posto de saúde Hoje tem a banca de fruta Tem iluminação Hoje cuidamos da paisagem Hoje cuidamos das árvores Hoje cuidamos do bem-estar Da natureza E damos crédito a nós mesmo Que merecemos Que pagamos impostos em dia Há quanto tempo você trabalha Nesse local Marquinhos? Há nove anos Há nove anos estou aqui Comecei empurrando banana de carriola E hoje graças a Deus Tive a oportunidade De poder fazer isso daí E deixar hoje A minha mercadoria aí dentro Não tem mais aquela perca Igual eu tinha De levar para lá Levar para cá E que Deus continue abençoando Cada dia mais Aproveita a oportunidade Que a gente já está aqui E você É o pidão Das redes sociais E já deixa mais um pedido Para a melhoria Do bairro aqui Do local Principalmente Como disseram por aí Não sei Não sei Se foi da direita Ou da esquerda Quem foi Também não me interessa Que eu não vim aqui É ofinetar ninguém Gente Mas quero deixar bem claro Para você aí prefeito Que deu atenção Para a população E não para mim Até hoje Eu vou lhe pedir Mais um voto E um crédito De confiança Que eu sei que o senhor Tem dado Respondido a altura A população de Conchal Manda para nós A passarela aí Para fechar o ano Com chave de ouro Eu te peço E também queria Parabenizar A todos os funcionários Da Prefeitura Municipal De Conchal Gente Vocês são show de bola Vocês merecem Não é uma medalha Vocês merecem Uma coroa de ouro Sabe por quê? Vocês são sensacional Vocês sim Deveriam ganhar o dinheiro Que muitos vereadores ganham Música 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 Música